E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cozinha pequena. Como é que dá pra misturar um pouquinho de decoração que melhora o espaço da sua cozinha e até mesmo organização que vai facilitar o seu dia a dia. Aqui a ideia é que a gente tem uma cozinha bem fininha, daquelas bem comuns hoje em dia em apartamentos pequenos. É uma cozinha corredor, onde ela é uma cozinha e no final ela tem uma lavanderia. Então vamos ver aqui as dicas, principalmente aqui pra nossa cozinha. Quando você entra por essa cozinha, você vê que a gente tem aqui uma parte onde tem a pia. E em cima dessa pia, a gente colocou, deixa eu mostrar pra vocês, alguns nichos. E a ideia aqui é que os nichos são bem simples, desses que você encontra em lojas, loja já pronto. Aqui um armáriozinho também com porta. E qual a ideia aqui? Aqui você pode utilizar, esse armário com porta, a ideia é que você coloque coisas que ficam mais feinhas, sabe? Mais aparentes, né? Por exemplo, os seus alimentos da dispensa, tá? Ou aqueles pratinhos que são mais feiozinhos da gente expor, né? Então aqui esconde tudo, tá? Esse armário com porta, ele vai esconder, né? Você esconde um pouquinho a bagunça. Já aqui fora, nos nichos abertos, você deixa coisas que você usa bastante, tá? A ideia é que tudo fique à mão, né? Então os mantimentos, tá vendo? Aqui e aqui, né? Os mantimentos abertos, tá? Por quê? Fica mais fácil de você pegar no dia a dia e também não fica sujo, sabe? Quando você tem coisas expostas, né? Assim, nichos, tem que ser coisa que você usa bastante. Senão começa a ficar sujo e aí começa a dar trabalho, não fica prático. Aqui também, né? Nós temos as louças, tá? As louças do dia a dia, tá? As coisas que você usa com frequência pelo mesmo motivo, né? Você ainda pode utilizar aquele espaço ali em cima. Ah, então ainda tem, ó, a prateleirinha lá em cima, tá? Ali é um pouco mais difícil de pegar, mas nessa cozinha a gente tem uma ideia muito bacana, tá? Que é aqui do outro lado, a gente tem esse corredorzinho, né? Onde fica um banquinho desmontável. Esse banquinho, ele pode servir tanto como uma escadinha, quanto como um banquinho mesmo pra você sentar nessa mesa aqui, que é dobrável. Então você ganha espaço no teu corredor, porque ela é dobrável, ó, aqui ela tá fechada. Quando ela estiver aberta, você consegue pegar o banco, sentar aqui e fazer mesmo uma refeição, tomar um café. Ó, aqui em cima a gente colocou algumas barras com umas canequinhas pra poder tomar café, né? E também aproveitou a janela pra poder decorar essa cozinha, tá? Então a ideia aqui é você aproveitar os espaços aéreos da pia, né? E aqui também embaixo da janela. Ainda aproveitando os espaços aéreos, a gente fala bastante sobre essas barras aqui de inox, né? E isso faz você subir com as coisas da sua pia e ganhar espaço na pia, tá? O ideal é que você sempre prenda tudo assim na parede, né? Sempre que possível, tá? Suba com barras, né? E pendure aqui, até isso aqui, ó, essa parte aqui da louça pra secar, poderia ser um secador nessa barra daqui em cima da pia. Então você pode ter um secador, pode ter um porta-tempero, pode ter uma variedade imensa de coisas que você pode colocar nessa barra e que vão fazer a sua pia ficar mais livre, mais organizada. Ainda falando dessa pia, embaixo da pia é muito comum, principalmente em apartamentos alugados, né? Que não venham um armário e aí você fica meio sem ter o que fazer. Porque se você for colocar um armário feito sob medida e tudo mais, acaba sendo muito caro, né? E se você deixa tudo aberto também, fica muito bagunçado. Na cozinha a gente tem coisas que ficam muito emboladas, tipo pote de plástico, panela, né? Então aqui embaixo a ideia, deixa eu mostrar pra vocês, ó. A ideia aqui embaixo é que a gente use, tá? Uma prateleira, né? Uma prateleira que pode pegar de ponta a ponta naquelas laterais da pia. E aí você coloca caixotes. Caixotes de feira, bem trabalhados, bonitinhos, lixados, né? Onde você vai substituir uma gaveta, por exemplo, e colocar, ó, aqui. Tá vendo? Uma panela. Aqui você pode colocar os potes. Então tudo isso que fica muito solto na cozinha, você pode colocar nesses caixotes, tá? E os de baixo, eles vão ter rodinha, porque facilita na hora de você puxar e lavar essa cozinha, né gente? Aqui do lado também, ó, aqui a nossa barra, com tudo pendurado. E aqui do lado também, usar essa muretinha como um espaço pra colocar as coisas que você precisa usar com o fogão, tá? Sempre utilizando o que você vai usar, ou seja, os utensílios próximos de onde você usa, tá? Então sempre link uma coisa com a outra, né? A ideia aqui é usar esses espaços, principalmente de mureta ou de parede, pra você pendurar tudo que você vai usar perto do fogão. E aí, gostou das dicas de hoje? Espero que você consiga usar isso na sua casa, tá? São dicas pra cozinhas pequenas, mas que também servem pra qualquer tipo de cozinha. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.